Olá, excelentes! Tudo bem? Qual o melhor tesouro para fazer a marcação a mercado? Ou seja, fazer uma venda antecipada do tesouro direto e ter um lucro duas, três, até quatro vezes mais do que a caderneta de poupança. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Eu já fiz vários vídeos sobre este mesmo assunto e hoje eu preparei uma aula para você com um passo a passo onde você vai entender tudo sobre marcação a mercado. Então, pega aí papel e caneta, fique comigo até o final desta aula porque realmente hoje eu vou liberar todo este conteúdo para você. Então, vamos comigo! Aqui é o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Editor, sem vieta, direto ao ponto. Hoje eu vou responder, não vou pedir para você se inscrever nem deixar like, sua consciência que vai mandar ao longo desta aula. Vou responder a pergunta na tela comigo do Renan. Obrigado, Renan, pela sua pergunta. Ele falou assim, Prof, qual o melhor título para lucrar com a marcação a mercado prefixado ou IPCA? Então, agora vamos acompanhar esta aula. Renan, vem comigo. Seguinte, lá atrás, no ano de 2016, talvez você... Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui que está pitando, né? Talvez, deixa isso aí. Vamos lá, rapidinho, voltando. Pronto. Talvez, não sei se você já investia no Tesouro Odireto ou não, mas eu já estava lá há um bom tempo investindo, tá? E para você ter uma ideia, lá atrás teve títulos que em apenas um semestre teve uma rentabilidade de 36%. Prof, mas por que que isso acontece? Então, a gente tem que entender primeiro esta marcação a mercado e é isso que eu vou te ensinar nesta aula. Lá atrás também, em 2014, a procura por títulos, estava sim já 450 mil cadastrados. Eu falei assim, cara, que massa, imagina? Quando isso estiver ali um milhão de investidores no Tesouro Direto, né? E aí foi crescendo, crescendo um pouquinho lá atrás, ainda ali 450 mil cadastrados em 2014. E hoje, hoje nós temos 1.735.366 pessoas, um aumento de 28.076 só no mês passado, dados de outubro. O que que eu quero dizer com isso? Nós temos muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, que está investindo no Tesouro Direto errado e está perdendo dinheiro, perdendo uma oportunidade num investimento seguro, mais seguro do país e que traz rentabilidade, que muitas das vezes só os bancos sabem e não querem contar para você. E eu vou revelar o segredo nesta aula. Observe aqui que eu tenho, no dia de hoje, um Tesouro IPCA mais 2.035. Então, observa ali com uma taxa de 6,11%. E aí, será que este é o melhor? Melhor é o prefixado. Então, nós vamos entender, tá, como funciona a marcação a mercado a partir de agora. Então, venha comigo. Para entender como funciona a marcação a mercado, você precisa descobrir como nasce um bebê tesouro. Como assim, prof? Um bebê tesouro? É isso aí. Você que está acompanhado, ligado comigo, que eu estou olhando para você, como nasce um bebê tesouro. É aqui que a coisa começa. Lá na frente, no futuro, lá no futuro, um bebê tesouro, ele é criado. Ele é criado no futuro. Olha que coisa mais doida, né? Em vez dele ser criado agora e nascer. Não, ele é criado no futuro com o valor de mil reais. Então, didaticamente, mil reais um título é criado. Imagina que é um cheque que vai estar sendo assinado e lá no futuro, se você chegar com ele lá, você vai receber os mil reais. Combinado? Bom, só que existe uma matemática aqui que confunde, buga a cabeça de todo mundo. E as pessoas ficam assim, mãe, o que é isso? Será que é assim? Será que é assado? E ficam perdidos, porque não entendem a matemática e muitas vezes não aprenderam mesmo na escola, tá? E é o seguinte, no dia de hoje, o valor atual ou VNA, valor nominal atual ou present value, como você quiser chamar, valor de capital, valor inicial, o valor de hoje, tá? Tecnicamente, no tesouro, é VNA. Eu, quando ensino matemática, é PV em português, valor em inglês, present value, e em português, VP, valor presente. Tudo é a mesma coisa, tá? No dia de hoje, esse título, para chegar, para você comprar, entrar na plataforma, ele tem um desconto, tá? Uma taxa de desconto, não é uma taxa de rentabilidade, é porque o título, ele é uma matemática que vem do valor futuro para o valor presente. É assim a matemática do tesouro direto, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, valor lá de mil reais, lá na frente, e que a gente comprou esse título com desconto de 6% em cada ano. Então, imaginando que esse título esteja no ano de 2026, a cada ano vai ser descontado, 6%, 6%, 6%, 6%, 6%, até chegar no dia de hoje, é o preço que está disponível para você lá na plataforma do tesouro direto, tá? E aí, se a gente fosse fazer essa continha aqui, tá? Daria mais ou menos aí 700 reais, tá bom? 704, 96, tá? Então, mais ou menos aí 700 reais. E aí, vamos começar a pensar, vamos usar nosso computador da cabeça, a nossa cuca, vamos usar a cuca legal. Como que é calculado, prof? O preço de venda. Ou seja, você comprou ele hoje, mas o que você quer saber? Se você for fazer a venda daqui a 12 meses, 24 meses, 36 meses, como que é calculado o preço de venda? Então, é por isso que é chamado de marcação a mercado. Eu não sei se você sabe, mas o tesouro direto, ele muda as suas taxas até 3 vezes, tá? Já chegou a 4, mas normalmente é 3 vezes ao dia. Inclusive, o mercado pode ficar suspenso. Nesses últimos dias, você está vendo uma loucura aí, tá? Entre Bolsa, Tesouro, Risco Fiscal, Lula e etc. E você provavelmente viu o mercado aí do Tesouro ficar indisponível por algum momento, exatamente para não prejudicar os investidores, tá? E aí, este preço, esta marcação, é uma nova taxa que é dada ao título. Com base nesta nova taxa, o preço do título muda. É aqui que vem o pulo do gato. Nhão! Tem até efeitos sonoros. Esse vídeo está massa, está legal. Seguinte, daqui a 12 meses, o que vai acontecer? Não sei. Não adianta você me perguntar qual vai ser a tarde do Tesouro daqui a 12 meses, porque eu não sei, tá? Mas eu consigo te ajudar a criar alguns cenários. E é isso que eu faço com os nossos alunos, tá? Então, vamos lá. Suponha que daqui a 12 meses, essa tarde de desconto continue com a mesma que você contratou na data que você fez o investimento, tá? Então, observe que depois de um ano, tá? Essa taxa de 6%, ela pode subir ou pode cair. Concorda comigo? Essa taxa de 6%, daqui a 12 meses, pode acontecer alguma coisa, que eu já te expliquei em várias outras lives quais são as interferências, as variáveis que interferem na taxa do Tesouro, mas aqui você só precisa saber que ela pode subir ou cair. E aí, 6%, vamos imaginar que ela pode cair para 5%, ou ela pode subir para 7%. Estou dando um exemplo didático aqui, claro que essas taxas aqui é fictícia para você, mas elas podem ser exatas assim. Então, vamos entender o que acontece depois de um ano, tá? Então, você investiu a 6%, correto? Se essa taxa cair para 5%, ou subir para 7%. 5% eu coloquei de pretinho, 7% eu coloquei de azul, na cor azul, tá? Então, se mantiver em 6%, aquele valor de 704, você vai receber aproximadamente ali 747. Aqui o que você precisa focar nesses números, claro que na hora que você estiver fazendo vão ser números diferentes, mas a matemática é a mesma. Se você comprou lá por R$70, vai ser R$74, se você comprou por R$140, vai ser R$280, alguma coisa, etc. Combinado? Você só precisa entender a matemática que está por trás. Está vendo que está em azul? R$712, é se a taxa for para 7%. Peraí, prof, estou começando a entender. Se a taxa vai para 7%, o preço cai, exatamente. E se a taxa vier para 5%, o preço sobe, vai para R$783. Agora, o que você precisa tomar de decisão e fazer um raciocínio bem simples? Se você fosse vender daqui a um ano, comprou hoje, e faz assim, eu quero resgatar daqui a um ano, prof, qual o valor que você gostaria de ter? R$783, esse primeiro, depois responde nos comentários, R$747 ou R$712? Ah, prof, isso é óbvio. É claro que é óbvio. Você vai querer ter o quê? R$783. É óbvio que é mais dinheiro. Beleza, que cor que é o R$783? Preto? Ah, legal. Então vamos ver a taxa. A taxa, 5. Peraí, mas 5 é menor do que 6. Legal. Então o que tem que acontecer com a taxa? A taxa tem que cair. Se a taxa cai comparada com aquela que você comprou, o preço sobe. Dito isso, vamos entender o princípio da marcação ao mercado. Eu disse para você que eu vou te entregar todo o conteúdo. Se você sair dessa aula sem aprender marcação ao mercado, eu vou puxar a sua orelha. Tá? Fique comigo até o final, e depois você vai lá e deixa a sua curtida ou não, e o seu comentário se você quiser. princípio de marcação ao mercado. Aqui é um gráfico de um título. E o princípio é o seguinte. Com as taxas, elas podem estar altas ou baixas. E eu tenho certeza que você já errou neste momento aqui de fazer um investimento no Tesouro Direto. Sabe por quê? O melhor momento para comprar é na janela de compra com taxa alta. E caso você queira vender antecipadamente a janela de venda taxa mais baixa. Não é obrigado a vender. Você pode manter até a data de resgate. Combinado? Este aqui é o princípio fundamental da marcação ao mercado dentro do Tesouro Direto, que a maioria dos investidores desconhece. Legal? Com base neste princípio, nós temos aqui um gráfico de um título. Tá? Tesouro prefixado. Parece uma ação, né? Parece um fundo imobiliário, né? Parece aqui um ETF, um BDR, mas não. Isso aqui é um ativo do Tesouro Direto. Bom, o que está acontecendo aqui com essa setinha? Subindo, 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 momentos de subida. Porque agora você já sabe. Melhor momento para comprar, taxa alta. Mas, bom, nem tudo que sobe, sobe para todo sempre. Cai um pouquinho, cai um pouquinho, cai um tiquinho, cai um pouquinho, cai um pouquinho. Prof, o que vai acontecer? De novo, a minha resposta é não sei. Mas, vai acontecer três possíveis coisas, se e somente se. Pode cair, pode manter a mesma taxa, e pode subir. Só tem essas três possibilidades. O que você precisa é ter uma carteira, de ativos, esteja preparada para estes três principais cenários. E muitas pessoas acham que é só uma maravilha, né? Que a taxa vai só subir, subir, subir. E não, ela cai, sobe, cai, dó, sobe de novo, tá? É cíclico, tá? Este movimento. E aí, uma outra coisa que agora a gente vai entender. Prof, qual o título que eu escolho? 2026, 35, 45, 55, tá? Então, agora vamos entender o que acontece com o fator tempo, tá? Quanto mais longo for o título, maior é o impacto da marcação ao mercado. Por quê? Porque aquele desconto que eu mostrei para você vai ser várias vezes. Quanto mais longo for, mais vezes acontece esse desconto, legal? Então, se você comprar mil reais de título lá, que vai vencer em 2035, e mil reais em 2026, tá? Valor presente, vai ter o valor que você vai comprar, somando os dois lá com as taxas descontadas. E aí, suponha que daqui a algum tempo você queira fazer a marcação ao mercado. Então, observe que aquele título que está vencendo no ano de 2026 está mais perto daquela data que você fez a compra. Então, ele terá menos marcação ao mercado, então ele terá menos volatilidade, porque de 2026 para cá tem menos tempo, concorda? Agora, se você compra o título de 2035 comparado com a data de hoje, tem mais tempo. Tendo mais tempo, terá mais desconto e o título, ele é mais barato na hora da compra. Só que isso pode dar bom ou pode dar ruim. Então, quanto mais longo for, maior é a probabilidade de mudança, volatilidade nas taxas. Agora, quanto mais se aproxima da data de vencimento do título, menor é a marcação ao mercado, menor é a volatilidade. Então, observe aqui que você tem mais aproximação, aproximação do Tesouro 2026 comparado com 2035, essa retinha aí de marcação ao mercado. Legal? Então, o tempo importa. Se você quer um título que pode trazer, pode trazer maior marcação ao mercado para você, escolha aquele mais longo. prefixado ou IPCA? Aquele que a combinação das taxas for maior. Então, neste momento, nós temos mais taxas aí no IPCA+, mas nem sempre foi assim. Já teve momentos onde o prefixado era o melhor. Então, neste momento, escolha aquele que tiver uma maior taxa para você mais lembrar de diversificar. Observe agora, é um gráfico do Tesouro IPCA+, mais 2035. Então, observe que tem uma taxa que está aqui em cima, 6.11, e esse aqui é um gráfico no período dos últimos 30 dias, tá? Lá dentro do nosso curso, a gente gosta de analisar aqui pelo menos 24 meses, tá? Mas aqui, vou trazer aqui para você com 30 dias para você ver o que está acontecendo. Observe que a taxa, ela está subindo. Olha aqui, essa aqui é a taxa, subindo, subiu, certo? Agora eu vou te mostrar um gráfico do preço. Olha o preço, do mesmo título, tá? Então, observe, e o preço agora está o quê? É, caindo. Perguntinha básica, e aí, você quer comprar um ativo caro ou barato? Provavelmente barato. Então, está aqui a setinha mostrando que é um momento bom para compra, tá? Assim, é um momento que também você não pode perder, você está vendo aqui já, olha, pré-Black Friday, excelência no bolso, um combo de todos os meus cursos por um preço menor que um cafezinho que eu nunca fiz na história do excelência no bolso e que só estará disponível em um único dia dentro do meu grupo VIP, o link está na descrição. Então, se você ainda não está lá dentro, é hora de entrar, fica quietinho, até lá a minha equipe te ajudar a mostrar os links, como tudo vai funcionar, tá bom? Já que você quer comprar um título barato para lucrar, eu estou trazendo uma oportunidade de você ter todos os meus cursos. Combo Clube do Tesouro, mais ações para iniciantes, mais fundos imobiliários, matemática, financeira, renda fixa, tudo junto e misturado para você. Por um precinho, muito menor do que um cafezinho. Legal? Agora, vamos analisar o Tesouro IPCA mais 45. Como eu disse para você, quanto mais longo, maior é a probabilidade de marcação mercado. Isso para cima e para baixo, tá? Você pode perder dinheiro se você não ficar atento com isso. Então, você está vendo aqui de novo, tá? A marcação 6.12 nos últimos 30 dias foi a maior taxa. Olha lá, subindo, subindo, subindo. Isso aqui gerou uma oportunidade de compra. Então, para aqueles alunos, né? Os nossos alunos que estão dentro do alerta, aproveitaram. Inclusive, a taxa subiu mais do que 6.12, tá? Em determinados momentos, como eu disse, ela muda até três vezes ao dia. Então, eu estou trazendo aqui uma simulação com uma estratégia se você for manter o título, tá? Até a data de vencimento. Então, se você investir ali, por exemplo, um valor líquido aqui de 20 mil reais, se investiu 20 mil, pode ser 1.500, tá? Lá na frente, você vai receber um valor líquido de 234 mil em dinheiro de hoje, tá? E aqui você teve uma rentabilidade média de 11,6. Então, isso aqui é investimento passivo. Você coloca o dinheiro hoje e vai lá buscar ele em 2045. Assunto cerrado, você vai chegar lá, vai ter 234 mil, prof. Não. Por que não? Porque depende da IPCA, tá? Eu simulei aqui um IPCA médio, tá? Aqui, só você ter um registro. Eu fiz um IPCA por baixo, tá? Eu joguei um IPCA médio de 6% ao ano. Então, pode ser que o IPCA mude muito para baixo, tomara, mas acredito que não, tá? Então, se o IPCA também subir, esse valor vai estar diferente, tá? Mas é importante que você vai entender que vai dar ali uma média de 6% em todo o tempo. Prof, mas e se eu fizer uma venda antecipada, que é o que você quer saber, né? Na marcação ao mercado. Então, tá aqui, tá? Fiz uma nova simulação deste mesmo valor que está aqui. E aí, você vai resgatar daqui a um ano aproximadamente 26 mil. Bom, o que eu fiz a simulação aqui? É importante que você entenda, tá? Eu simulei que daqui a um ano a taxa, tá? Daqui a um ano, olha, 2023, aquela taxa que estava hoje em 6,12%, a taxa contratada, essa taxa, ela caiu, tá? Pra 5. Prof, mas e se ela subir pra 7? Pode. Se ela subir pra 7, muito provavelmente seu título vai ficar negativo, dependendo do IPCA. Então, pode subir. Lembra que eu te mostrei que pode subir, pode se manter ou pode cair? Eu tô considerando aqui um universo, tá? Eu tô considerando um cenário, na verdade, aqui, tá? Que seja caindo, mas você vai ter que fazer o cálculo. Se ela subir, você vai ver que vai dar negativo. Então, se isso acontecer, nessa estratégia, você pode lucrar até 33%. Então, observa aqui que a simulação, tá? É até, pode ser que dê 28, 29, 25, 20%, tá? Nestes 12 meses. Então, observa aqui, olha, até 33%. Se subir, você pode perder 5, 10, 15%. Mas vale lembrar que você não é obrigado, obrigada a fazer uma venda daqui a um ano. Se estou falando aqui de estratégia de investidores que entende a regra Peps, marcação mercado avançada, tá? Entende tudo que funciona dentro do Tesouro Direto e tem segurança pra poder fazer de maneira consciente, sabendo que pode ganhar muito dinheiro ou pode perder se vender no momento errado. O que você faz? Você só não vende. Espera um próximo momento de ciclo do Tesouro Direto. Então, por isso, você não pode pegar todo o seu dinheiro e investir aqui no Tesouro 45% ou 35%, tá bom? Não pode. Tem que fazer com consciência de maneira inteligente. Bom, e aí o que que acontece? Você tem que tomar cuidado com a curva de juros que ela pode inverter. Lembra que eu coloquei ela pra baixo? Então, ela pode subir, tá? E se ela continuar subindo, tá? Você vai poder, inclusive, perder dinheiro, tá? Entre o prefixado IPCA, como eu te disse, aquele que tiver a melhor taxa. Neste momento, o Tesouro IPCA é o que traz melhor rentabilidade, tá? Mas você pode fazer também no prefixado. Então, cuidado, se esta curva de juros tá em 6.12, né, subindo, se ela continuar subindo, por exemplo, tá? Você pode perder dinheiro, né? Inverte, porque aí o preço começa a subir ao invés de cair. Legal? Cuidado com o longo prazo. Então, pensa comigo, se você vai investir pro 2045 e você já não pode esperar todo esse tempo, pra que que você vai investir nele? Então, você tem que investir com cuidado e também atrelando com o seu objetivo de curto, médio e longo prazo. Por isso, existe um planejamento financeiro pra ser feito, tá? Diversifique os seus aportes, sem essa de pegar 100% do seu dinheiro. Ah, agora eu vou fazer marcação ao mercado, tá? Entenda como é a marcação ao mercado, tenha uma experiência positiva e também negativa pra você entender, tá? Faça um resgate antecipado, dois, três meses ali, pra você ver como que funciona, como que você vai ter todas essas informações. O Tesouro traz tabelas, gráficos, planilhas, pra que você possa ter todas essas informações. Então, por favor, diversifique os seus aportes, legal? E por último, não menos importante, estude sobre marcação ao mercado, tá? Aprender sobre marcação ao mercado é entender, é dominar o Tesouro direto. Então, este é o momento ideal pra você fazer isso, é um momento muito importante, as taxas estão ótimas para as janelas, a gente tem a construção todas da janela ótima, boa, regular e péssima, tá? Estamos numa janela ótima para a maioria dos títulos, mas é necessário que você estude, legal? Então, tá com dúvidas? Coloca aqui nos comentários, entre no grupo da pré-Black Friday, depois vai ter a Black Friday, aí você não pode falar assim, prova, você não me ajudou, tá? O curso agora, o combo tá um pouco mais caro. Bom, vai estar, porque eu estou na pré, depois a gente entra na Black Friday de verdade, legal? Então, eu te vejo lá dentro do grupo e na próxima aula, valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau.